Olá João, tudo bem? Seja bem-vindo novamente para mais um vídeo da Solar TV junto com a Ecore, nosso parceiro de produção de conteúdo aqui da TV. E hoje vamos falar sobre teste de resistência de isolamento. O que é isso, João? O teste de isolamento, a medição de resistência de isolamento é um teste que a gente faz durante o comissionamento de um sistema fotovoltaico. Ele é obrigatório, segundo a IBR 16274. E qual é o objetivo dele? Ele mede a resistência das partes isolantes dos componentes do sistema fotovoltaico. Se está bem isolado mesmo, como deveria estar, ou se está havendo alguma fuga de corrente por essas partes dos componentes. Por exemplo, o módulo gera energia, então ele tem tensão, tem corrente, mas se você pega ali no frame do módulo, embora ele no Sol esteja gerando 40, 45 volts, o frame do módulo não pode ter fuga de corrente. É para ter tensão zero, corrente zero. Mas se ele for danificado, pode ser que uma parte daquela tensão, ela entre em contato, tem um contato elétrico com o frame do módulo, pode ser que energize ele. E aí se uma pessoa pegar e a corrente conduzir pelo corpo dela, ele pode levar um choque. E aí você faz um teste de resistência de isolamento dos módulos, por exemplo, você pode fazer o teste de resistência de isolamento do sistema completo, dos condutores, para saber se a camada de isolação do condutor está íntegra ou não. Você pode fazer esse teste nos otimizadores, né? Como é que se faz esse teste, João? Um equipamento chamado... ele é testador de resistência de isolamento, o nome correto, né? Mas muita gente chama ele basicamente de megômetro. Porque teve uma empresa chamada Megger, que inventou esse equipamento, né? Que mede resistência de isolamento, e aí o pessoal diz assim, ah, eu vou megar tal equipamento, né? Aí pegou. Aí pegou o nome, megômetro. Que nem a história do jipe. É, o jipeiro, né? Pois é, é mais ou menos isso. Então, é o megômetro, né? Ou testador de resistência de isolamento, ele mede. Ele mede resistências grandes. Então, ele vai dar resistências da ordem de mega-ohms. É por isso que o pessoal chama de megômetro. Além do nome da marca ser Megger, né? Tem a questão de ele medir normalmente na casa dos mega-ohms. E a resistência, né? Mega-ohm é mil quilo-ohms ou cem mil ohms, né? Você já entra na casa dos mega-ohms, né? Agora, me diz uma coisa. Isso é importante que o instalador, que o integrador, ele faça esse teste a cada finalização de projeto? É obrigatório. É importante e obrigatório. Ele tem que fazer isso. É um requisito de segurança, né? Então, por exemplo, quando o instalador, ele passa um condutor, né? Das strings ali para um eletroduto galvanizado, um eletroduto de alumínio. E na pontinha do eletroduto, o cabo sai arrastando, né? Ou você puxando o cabo, ou você empurrando o cabo e sai arrastando. Tem muita gente que corta a isolação do cabo, né? E aí fica aquela parte exposta. Com a umidade, né? Ou em contato com alguma superfície metálica, seja o frame do módulo, a estrutura metálica ou o telhado metálico, aquelas partes metálicas, elas podem ficar energizadas. Aí você pode dar um choque numa pessoa, né? Então, terminada a instalação, dá para verificar com o megômetro se todas aquelas partes que deveriam estar isoladas, elas estão realmente isoladas. Ou se tem alguma fuga de corrente por uma parte metálica. Uma fuga de corrente na estrutura, na telha, numa calha, numa eletrocalha, no módulo, né? O frame do módulo. Você tem que testar. E aí tem as tensões de teste que você tem que fazer de acordo com cada equipamento. E tem as resistências que você tem que encontrar para cada equipamento que você está testando. E tem também sistemas, inversores fotovoltaicos que fazem esse teste automático nas strings. O da SolarEdge, por exemplo, que eu consigo falar porque a gente trabalha com isso. Não é porque eu estou privilegiando, não. É porque eu consigo falar com propriedade deles, já que a gente trabalha com isso. Então, da SolarEdge, por exemplo, você consegue pedir para ele fazer uma checagem. Você manda ele fazer o teste de resistência de isolamento. Ele aplica a tensão nas strings e ele verifica a resistência de isolamento. Se tiver adequado, o valor está dentro do valor que tem que dar, ele já dá um ok. Se não tiver adequado, ele diz, ó, tem uma falha, a resistência está tanto, ele vai mostrar a resistência mais baixa. E como eu tenho otimizadores a cada módulo, ou a cada dois módulos, ele te indica mais ou menos a posição, ó, está mais ou menos nessa posição. Você faz uma continha, opa, está no otimizador tal. Ou está o otimizador. Aí pode estar no cabo do otimizador, no cabo do módulo que está ligado naquele otimizador. Enfim, ele mostra mais ou menos onde é que está a falha. Aí você vai lá e encontra. Quer dizer, né, João, eu acho mais rápido, né, porque eu perguntei para você, quando eu faço? Terminou uma instalação, eu faço. Mas não é só isso. Toda manutenção preventiva, eu devo passar novamente uma verificação para ver se não rompeu a cada um ano, a cada seis meses, enfim, né. E com a tecnologia que você está me falando agora, da SolarEdge, eu consigo otimizar meu tempo para achar o defeito se tiver. Exatamente. A gente já teve alguns casos, por exemplo, que o instalador, ele foi, baixou o módulo e acabou o módulo sendo fixado na estrutura, esmagando o cabo do próprio módulo. Nossa. Esmagou, aí expôs o condutor, o condutor entrou em contato tanto com o frame do módulo quanto no trilho. E ali está dando uma fuga, ele detectou isso no teste, né, no comissionamento. Por sinal, o inversor da SolarEdge, né, bons inversores, eles não ligam se tiver uma falha de isolamento. Então, ele nem ligou. Aí, ó, dá o erro lá, falha de isolamento, dá o código de erro e falha de isolamento. Aí você aplica o teste de isolamento, opa, foi em tal ponto. Você vai lá, sobe e vê. Foi batata, o instalador subiu o módulo, estava lá o cabo do módulo, muito empagado. É bem rápido, né. Tem sistemas que não fazem isso, mas normalmente bons inversores fotovoltaicos, eles fazem esse teste automático, né. Só identificar mais ou menos onde é que está o problema, aí eu acho que nem todos fazem isso. Que aí já fica mais complicado. Da SolarEdge dá pra fazer porque você tem vários equipamentos em cada ponto. Então, você consegue rastrear por conta disso. Poxa, que legal. Bom, pessoal, aí mais uma dica pra gente fazer isso no nosso dia a dia. Né, João? Todos os integradores que estamos vendo agora aqui, coloque isso em prática. Coloque isso no seu dia a dia de trabalho. E mais, pense que você está oferecendo um sistema e você não deve parar por ali. Entregou, acabou, não é mais problema meu, é do cliente. Não, você tem que oferecer uma continuidade de prestação de serviço pra esse cliente, né, de preferência. E com isso você consegue ali programar uma manutenção preventiva e colocar isso em prática na sua agenda de dia a dia aí de integração. Agora, João, isso eu consigo fazer à distância também, né? O da SolarEdge, de novo, estou falando da SolarEdge porque é o que eu domino, é o que eu trabalho, tá? Não estou dizendo que é só ele que faz isso. Mas o da SolarEdge você consegue monitorar pelo monitoramento, né, no computador, monitoramento remoto. Ele mostra sempre a última medida da resistência de isolamento. E aí você vai monitorando. Cada sistema, né, cada inversor, ele vai dar uma resistência mais ou menos do que é que ele deveria dar. Então, por exemplo, os trifáss. Ah, dá 6.9, 7 mega-ombs. Beleza. Se você viu que ele está com 2 mega-ombs, 1 mega-ombs, tem alguma coisa errada. Você já pode programar uma manutenção, né? E aí, o que é que pode dar mais errado, né? Eu falei do cabo esmagado, né? Mas um conector MC4 mal crimpado, um conector MC4 quebrado. De procedência de terceira linha, é um problema, né? Pode até pôr fogo. Pode dar problema. É instalador que costuma instalar os cabos e o cabo passa exposto ao sol. Normalmente, quando ele passa de uma fileira para outra, e tem aquele pedacinho que está exposto ao sol. O condutor, para aplicação fotovoltaica, ele tem resistência aos raios UV. Mas ele não tem vida útil infinita. Com o tempo, ele vai se degradando. Então, ainda mais num telhado, que você tem variação de temperatura grande, né? De manhã, de madrugada, ele está muito frio. Meio-dia, ele está muito quente. Então, ele vai contraindo e expandindo, contraindo e expandindo. Isso começa a dar umas rachaduras no condutor com o tempo. Ele vai envelhecer com o tempo. Não estou nem falando de raio UV, mas nesse caso, é as propriedades térmicas do próprio isolamento, né? Ele expande e contrai. Com o tempo, acontece isso, tá? E aí, você tem sempre que programar uma manutenção preventiva, né? Porque os condutores, eles foram feitos para serem expostos. Mas não quer dizer que a vida útil dele é infinita. Ele vai se degradar mais lentamente se utilizasse um condutor comum, né? Com certeza. Lógico, não é só essa propriedade que o fotovoltaico tem. Ele tem outras propriedades. No caso da proteção UV, é isso, né? Ele vai durar mais tempo exposto às intempéries, né? Sol, chuva, vento, né? Mas ele não é infinito. Uma hora ele vai degradar e uma hora ele vai dar problema. Aí você tem sempre que manter as manutenções preventivas lá, tudo programado. Maravilha. Bom, muito legal. Gostei do papo de hoje, João. E é isso aí, pessoal. Se você tem alguma sugestão, algum assunto técnico que você gostaria de tratar aqui com a equipe da Ecore, seja bem-vindo aqui para trazer a sua informação que nós faremos um vídeo especial para você, integrador. Muito obrigado, João. Ficamos por aqui. Mais um capítulo aí da parceria da Solar TV com a Ecore. Abraço a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL